Música Ora boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Batman Estamos no episódio número 17 Acabámos de receber este raio congelante aqui do Freeze E vamos seguir para Bingo Tentar buscar o nosso antídoto das mãos do Joker Cá está A personagem do Enoro Freeze E agora, boa pergunta Por onde é que nós temos de ir? Ora, então Antes de mais, saída Saída, mas não é por aqui, ou não? Ou é? Será que eu viro a nução de errado? Jesus! Como eu me perco facilmente! Nunca sei quantas ando Não, aqui deve ser a entrada, digo eu Ok, não Ele deu-me que abri qualquer coisa por aqui Ah, não vim por aqui Tenta fazer aquele carrinho, exato Então, é mesmo por aqui Ok, está-se bem Não Estou perdido novamente, não é por aqui e tal Por que é que eu me perco tão facilmente? Não, aqui foi no View Freeze Isto não é porta Não Isto era suposto ser uma porta Antes de mais Vamos lá então Já que estamos com a mão na massa Vamos aqui dentro Olha, há mais um troféuzinho Ora, melhorar qualquer coisa Blindagem Pode ser que isso não te veja cá Parece-me bem Gente, é de melhorar, pá Nem interessa o que Jesus Ah, então mas a saída não era por ali Sempre para a frente vais ter a saída Sempre para a frente vou ter a saída Oh caralho, seus pais Está fechado, balhote Ah, então Está-me fechado Um rival explosivo Não vai funcionar, mas pronto Não disse Eu disse Então Sempre para a frente E depois ao fundo do corredor Acho que não Posso ir sempre para a frente, pá Isto tem de haver aqui outra saída Tem de haver aqui outra saída Ou então não Pode ser só imaginação minha Mas era suposto haver aqui Outra saída Oh Batman, não seja assim, pá Não vai dar Não disse Eu disse que não ia dar, pá Bem, então Vamos voltar para trás Foi daqui que eu vim Vou-me deixar bocarias Eu vou-me deixar sair daqui Porque a porta deve ser aqui Não é? Não é? Cobreca Uma que eu entro num sítio e depois não sei sair Tá, bem, tá Por cima se calhar dá para ir ou não? Muito exercício fez este homem, pá Muito exercício fez este homem, pá Olha Então Por favor Qualquer Pessoal Nnh Então Assim Pode ser Coficientana Por aqui não abre. Larga-te lá, deixa-te cair. 5, ok. Está percebido, está percebido. Isto quando um gajo não sabe é como quem não vê. Ok, abre a porta. E siga para Bing, perdemos muito tempo aqui. Estupidamente, mas é a vida. Meu Deus, o nosso colar mistério foi correto. Parece que o Batman ele mesmo está saindo do edifício. É ele realmente? Olá, meu Deus, eu sou eu. Estou com medo que o Vail irá sair das vozes. Me desculpe por esta interrupção. Nós fomos derrotados. Estamos indo abaixo. Feito! 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 Gotham! Eu não sei se você pode me ouvir. O meu novo copo foi derrotado. Nós derrotamos em algum lugar na cidade de Arkham. Precisamos de ajuda! Estou agora estrada em parte da velha Gotham. Em o que parece uma guerra de um truque entre... O que era isso? Oh meu Deus! Há snipers! Estão em toda a minha posição! Estão em toda a minha posição! Estou a ver os snipers! Olha aqui! Parece que os invasos estão nos movendo! Por favor! Se alguém pode me ouvir, me ajuda! Isso é Vicky Vail! Eu repito, isso é Vicky Vail! Se você pode ouvir isto, me ajuda! Eu não consigo ver! Toma! Olhe mais rápido! O Joker quer o repórter morto! Sim, ok! Estou tentando! Eu não consigo conseguir um golpe claro! Bimba! Apenas guarda a sua arma por onde ela estava. Ela vai colocar a sua cabeça em breve ou mais tarde. E quando ela faz... Fla-a-a! Pau! Está ali mais um sniper ou não? Ah, sacana! Está aqui mesmo atrás de mim! Isso não é bom! O Batman está sendo atacado por um sniper! Ok... Já vi-lhe mais dois! Já vi-lhe mais dois! Já vos vi chavais! Tenham calma! Aiii... Aiii... E agora? Não se preocupe tão cedo! O Joker vai ser feio! Pumba! Iiii... Toma! Nessa boca! Parau! Nighty Nighty! Parece que os snipers estão cofrendo a minha posição de lado de cima. O bicho está vindo. O bicho do edifício está quieto. Ou seja, todos os deixaram, ou alguém os levou. Se qualquer um pode ouvir esta transmissão, envia ajuda, por favor. Cheidosa! Já, para a semana. Agora não obrigado, está bem? Ui, seu Joker? Vamos ter festa com o Joker. Agora, veja o que você fez. Toda onde está a móvel, Vicky. Deixe-me na mão. Bluetooth, Bluetooth. Beleza. Duh. Que você causou. Como se espere! Eu nunca fui tão... Oh, que diabos. Sim, bem, foi eu. Eu só preciso um pouco de tempo para garantir que Harley me voltou com a minha cura deliciosa. E se você é um bom garoto, eu posso até salvar um pouco para você. É impossível, eu sei. Mas eu realmente sou a sua última cura, não é? Ok, tentamos recuperar então a cura do Joker. Para agora. Eu só fui rescatada pelo Batman. Ele me salvou do que me sentiu como uma morta certa. As mãos de snipers estão todos trabalhando para os Joker. Como os Joker colocam as mãos? Não me interessa. Não me interessa em missões secundárias, interessa mesmo a história. Ah, sim. Ui, são snipers. Eu dei os sniperzitos. Não vou te dizer. Ninguém vai poder chegar perto sem nós. É o Batman! Usa essas armas de sniper para matar as mãos. Cá está. O belo do Joker. Eu ouvi que o Batman deixe os caras que o Joker sentiu para pegar o último. Pimba! Pimba! Tau! Oh! Querias manada, não? Tu! Tumba! Adoro, bebé! O que tu pensas que ias? Hahaha! Foi só mesmo para o gozo. Ui, isso que a gente está a me ver. O cara tem medo em cima de mim, assim não pode ser. Espere-me! Protocial 10. Vamos! Tome! Toque final! Continuamos, não posso matar todos os snipers que nunca mais saem daqui. E nós temos mais o que fazer. Ei Bat, sou eu! Enquanto você estava a salvar Miss Vail, eu tomava a liberdade de destruir a segurança da minha milla de ferro. Eu acho que estou muito próximo. Exato, é o momento aqui dentro. Eu continuo pensando se você está morto no snow. É a única coisa que traz um sonho à minha cara. Aqui você está, Beth! Aqui você está, Beth! Aqui! Eu acho que está aqui! O que é que é que é que é que eu estou agressivo? Bem, vamos lá ver então. Mal que eu vou fazer isto. Tem que ir para aqui, né? Digo eu. Mas a coisa é para entrar cá por trás... Não é? Epá... Já estou mesmo... A Nora novamente! Este jogo deixa-me a Nora! Ui! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Olha aí! Ah, sacana! Toma! Porra do sniper! Jesus! Bem, vou ter que entrar cá para dentro. Não sei bem como. Mas temos que procurar... Uma bandeira de ir. Ui! Salta! Deixe-me ver mais a visão... E eu devo dar para cima. Está-se mesmo a ver. O único caminho é através das intercâmbio de calor. Ao sul do prédio. O que está acontecendo aqui? Ok, e ali para trás... Está bem, está percebido. Você acha que ele está realmente vindo? Oh, Batman? Claro que ele está. Não, eu acho que o Freeze tem. Ele está em um bloco de arco agora. Deve estar mesmo em cima do... Deve estar mesmo em cima do... Ok, para a minha direita. Exatamente. Sim, o Freeze tem que ser... O que é que você está fazendo comigo? Grenada! Que maluco! O que você está fazendo comigo? O que é que eu acho que teve alguém que queria dizer? Waaat haaaaaaa... Bichas! Tumba! 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 Você já fostes? Fá? Bicho... Bicho... Stopp-me... Aguenta Batman... Quando você consegue... Onde está o outro sniper? Vá aqui! Vá aqui! Olha! Vá aqui! Parau! E toma! Bem... Ok... Acho que estou no caminho correto Vamos lá ver... Oh! Eu tenho que fazer tudo A minha garrafa por aqui Ou eu tenho que parar Mas vamos deixar isso Para um próximo episódio pessoal Espero que tenham curtido deste episódio do Batman Não se esqueçam de deixar os vossos comentários Sugestões Deem o vosso like e favorito Procurem-me no Facebook e no Twitter Basta procurar CC Kobe E subscrevam-me também o canal Para a semana sexta-feira 8 da noite Temos mais Batman Arkham City CC Kobe Ouverem algo! Fui!